Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para você vencer todas as dificuldades. Lá no Salmo 145, no versículo 15, está escrito O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Então veja que a Bíblia diz que Deus ajuda os que estão em dificuldade. Então essa oração vai ajudar você. Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o problema que você está enfrentando? Se você quiser, já pode, já está escrevendo aqui no chat do canal ou nos comentários. Se você está aqui e não é um inscrito, uma inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Todos os dias eu estou aqui orando e Deus tenha abençoado a vida das pessoas. Clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. Para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois compartilhe essa oração. Vamos então agora falar com Deus. Fica comigo até o final. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que agora nós nos colocamos diante da tua presença para realizar a oração de poder, a oração forte e poderosa, para que essa pessoa possa, com a ajuda do Senhor, vencer todas as dificuldades, a tua palavra, ela diz que o Senhor ajuda os que estão em dificuldade e o Senhor levanta aqueles que caem. E quantas são as pessoas, meu Pai, que estão em dificuldades? Pessoas que estão passando por dificuldades na vida financeira, pessoas que estão passando por dificuldades no casamento, pessoas que estão passando por dificuldades com um filho, com uma filha, pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, enfermidades, doenças, coisas que têm aparecido para tirar a paz da pessoa. Mas nós agora unimos a nossa fé para orar. Unimos a nossa fé para te buscar. Unimos a nossa fé, meu Pai, para aclamar ao Senhor que venha estender a tua mão e venha fazer o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Sim, meu Deus, eu oro por essa pessoa que está muito desanimada, que está muito triste, está muito abatida, porque ela não consegue vencer esse problema. Ela não consegue vencer essa dificuldade que apareceu na vida dela. Mas é por isso que ela está ouvindo essa oração. É por isso que ela está agora, meu Pai, com o coração aberto para o Senhor. Muitos que estão ouvindo essa oração estão chorando, Senhor, porque não sabem o que fazer diante de tantos problemas, diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades que estão passando. Mas em nome do nosso Senhor Jesus, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, vai ajudar essa pessoa, vai dar a solução para essa pessoa, vai estender a mão e seja qual for a dificuldade que ela estiver passando, ela vai superar, ela vai vencer com a ajuda do Senhor. Aqui estão os pedidos de oração, meu Senhor, que são deixados aqui nos comentários do canal, no chat. Então visita cada um que deixa o seu pedido e abençoa de uma forma grande, abençoa de uma forma poderosa para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na vida dessa pessoa. Essa é a nossa oração que fazemos e agradecemos na convicção, na certeza de que o Senhor já está ajudando essa pessoa a vencer todas as dificuldades. em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo agora. diga graças a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Acabamos de orar e agora temos que confiar em Deus. Mas a oração tem que ser todos os dias, tem que ser diária. É o que eu faço. Todos os dias eu estou orando aqui. Por isso, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve agora. Clica no botão abaixo do vídeo para não perder nenhuma oração. Tem um sininho aqui embaixo? Acione ele também. Para você ser notificado, notificada quando estivermos aqui orando. Para mostrar a gratidão, que é muito bom, dê o seu like. Clica na mãozinha aqui embaixo, no gostei. E agora compartilhe essa oração com o pessoal que você conhece, que você tem aí no WhatsApp, com os grupos, Telegram, Instagram, Facebook. Manda essa oração, porque tem gente que está precisando de ouvir essa oração. Eu fico por aqui. Amanhã vou estar de volta. Fica com Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Se você não se inscreve, Você também se inscreve, Eu e eu e eu e eu e eu e eu e eu. Amém.